O que eu posso dizer agora é que estamos avançando bem no canal O que eu posso dizer agora é que estamos avançando bem no canal Vamos vir bem aqui e refletir isso Para quem viu o vídeo passado é o... Nós conseguimos o Golden Face que é um tipo uma armadura só que aqui do lado direito do Kratos Bem dourada vem aqui ó Ela até dá um negócio enquanto protege Ela é muito boa mesmo Opa, já dá para upar aqui Eu não fiz o TT1 óbvios para terminarmos de U4 Essa aí que dá up grade mas não faz ainda Caramba, tem muita gente aqui que está... O que eu tenho ficado? Olha isso Toma Vou acabar com esses caras aí Dá uma porrada aqui ó Pronto Opa, vou pegar aqui uma vida né É sempre bom pegar Ok Só isso desse aqui? Mas parece que sim Agora já segue então Uou É a impressão minha ou eu ouvi alguma mulher conversando comigo? Estranho Oh meu Deus desce Por favor desce Eu acho que é só impressão minha né Ou talvez não Toma Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Toma Sim É isso que o Golden Fleece faz. Sai, 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 sai. Ah, esse bicho aí protegeu. Ah, é? Batei o bicho. Agora tu vai morrer a sol. Mais um. Vamos. E aquela pessoa que conversou com a Argentina, galera. É, não quase deve ter conhecido. A pessoa já zei esse jogo, mas, como vocês sabem, spoiler não é uma coisa boa. Principalmente para a gente que nunca nem jogou o jogo. Opa, baú aqui. Opa, baú aqui. Já pode ir para aqui. Vamos ser, galera, só mais 791 para terminar mais um palco. Vem cá, aquele bicho é burro ou é burro? Por causa aqui, ele acabou com a nossa chance de fazer um, sei lá, um negócio aí. Opa. Opa, bichinhos aqui, ó. Não sai de perto deles porque eles podem. Opa. Opa. Opa! Cena de Fênix! Oh yeah! É, aqui não dá! Ah, mas eu acho que... O que que eu posso fazer aqui? Ah, lembrei, lembrei, galera! Galera, só eu vim aqui, ó! Vim aqui, ó! Pronto! Eu não sei, né? Não dá! Opa! Eu acho que esse bicho aí apareceu no Gugia For 2 Ou quer dizer, Gugia For 1 Esse bicho aí que eu tô enfrentando agora Mas ele vai morrer Toma! 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 E aí, vai continuar? Toma! Toma! Bora dar um savezinho aqui, né, galera? Sempre vou dar um save Não vou deixar o vídeo agora não por causa que aí eu tenho poucos minutos de vida ainda Eita, essa parte aí, essa parte... De novo essa voz? Essa voz aí tá me assustando... Olha aí... Au, 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 au... Mano, mas olha só o tanto que isso aí faz no know-how. Comparado com o Passos aqui nem se compara. Vocês falam que a dificuldade normal é praticamente a Passos, mas não é não. Eu já joguei na Passos aí... Normal é até que é diferente, só que o Rádio nunca... Eu já joguei um pouquinho porque... Mas é isso. Isso mesmo, Rádio. Pera e Rádio então nem me falem. Bicha, essa aqui é... Isso aqui galera, essa aqui é... Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Quer ver, ó? Aqui, bora, 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 bora. Uh, 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 uh. Ai porcaria, 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 porcaria. Não fui direito. Ai, era só pra vir isso. O... 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 U... Ai... Posso... Posso ir. Ai... Bora pular aqui. Boa... Parece que ela só vai sair uma daqui. Qual é a tua tia.... Ou será que é uma... sei lá. Ah... O que é que tá acontecendo? Meu Deus. Vai. É a Euryalha essa daí. Toma. Ai, 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 ai. Quase. É. Ai, 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 ai. Opa, para, para, para Meu Deus, ela está vindo com tudo Ah, mas ela vai Ela vai vir Errou Acertou agora Ah, filha Ah, pensava que ela tinha me congelado Ah, vai ser assim então De novo, mano Ela também só fica movendo essa, essa, sei lá, esse rabo aí dela que é gigante É uma medusa isso daí, daí é que é uma medusa, e o nome dela é Euryali Ah, agora não me atingiu não É, agora aqui não digo só porque eu vou ficar lá Oh, boca suja Ah, não vai fugir não, não vai fugir não Tá, isso daí dá para defender É, não dá Ó É mais aí Olha para defender o desafio Vendo e aprendendo Faz, né Poxa Uh Ah, vai apelar agora, hein Um 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 Afinal Um 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 A Um 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 Bom, que bom, meu Deus, que deu um pouco de magia Ó, que bom Agora Poxa, já acabou minha magia Por quê? Achar porque eu não apertei a poxa o suficiente Aê, de novo Vai morrer Achar porque eu não apertei a poxa Ai, pô, cari Merda Ai, merda Poxa Poxa Desculpa o xingamento, galera Que raio que isso aqui Desculpa mesmo Ah, agora eu vou acabar com ela Ah, agora eu vou acabar com ela A primeira, falta a segunda A segunda, falta a segunda Finalmente, o arrependimento. Por favor, me dê um ponto de vida, por favor. Ai, ai, não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou deixa aquele like, se inscreve no canal e eu vou ver se eu vou conseguir colocar o vídeo amanhã na segunda, né? Galera, até o próximo vídeo e eu fui!